Mãe, você acha que os seus netos vão seguir na caminho do jiu-jitsu? Ah, eu acho que sim. Já acaba sendo uma coisa natural, não é uma coisa forçada. É, na verdade, as pessoas podem ver como uma coisa de sacrifício, mas não. É um estilo de vida, é o que é. É estimular a autoconfiança, né? Exatamente. A coragem, os valores, é muito bom. É, você vê que isso aí acaba ficando dentro da gente, né? E você passa isso pra vida toda. Você vê que o Rio de Janeiro é uma cidade perigosa, né?